Música O Senar de Mato Grosso do Sul realizou nesta segunda-feira o terceiro encontro Jovens da Agropecuária para auxiliar na inserção dos estudantes universitários no mercado de trabalho e despertar a liderança rural. Vamos conhecer melhor essa iniciativa agora, está aqui com a gente o superintendente do Senar de Mato Grosso do Sul, Rogério Beretta. Muito bom dia, seja bem-vindo. Bom dia, Laura. Laura, eu agradeço pela oportunidade de falar novamente aqui com vocês. Agora, esta é a terceira edição do Encontro Jovens da Agropecuária. Explica para a gente por que o sistema FamaSul-Senar resolveu promover esses encontros junto com o Movimento Nacional de Produtores. Bem, o Movimento Nacional dos Produtores tem um presidente, que é o Rafael Gratão, que vem realizando há vários anos um trabalho muito importante de mobilização dos jovens do Mato Grosso do Sul. Trabalhos feitos dentro das universidades, trabalho feito dentro das propriedades rurais, trazendo esses jovens para participar. E o sistema FamaSul-Senar entendeu que a gente deveria apoiar esse trabalho. Rafael Gratão, hoje, também é diretor da Federação de Agricultura. E nós entramos junto com ele, pegando essa capacidade dele de liderança, essa capacidade de mobilização que ele tem junto aos jovens, e apoiando na realização desses encontros, que tem sido um sucesso. O de ontem foi um sucesso com casa lotada. Agora, como é apresentada a importância, então, dos jovens atuarem no setor agropecuário? Então, a importância para o sistema FamaSul da atuação dos jovens, ela vai desde a formação de novas lideranças rurais para atuarem dentro do sistema, até mesmo da liderança para atuar dentro das propriedades rurais. Isso é importantíssimo naquela preocupação que o sistema tem como um todo, de que o processo de sucessão passa pela capacidade que a gente vai ter de mostrar aos jovens o papel dele dentro de uma sucessão familiar. E a gente sabe que a sucessão familiar tem várias barreiras. Uma das principais barreiras é a falta de oportunidade dada pelos patriarcas para que os jovens venham atuar junto com eles e que eles façam esse processo de forma harmônica. Mas também existe um pouco de dificuldade para que os jovens entendam o seu papel e sejam proativos naquele processo de sucessão. Então, tudo isso daí vem da importância de despertar no jovem a liderança setorial, a liderança na sucessão das empresas e o papel dele dentro da sociedade como um todo. Agora, Beto, qual é a realidade hoje sobre a atuação dos jovens em Mato Grosso do Sul? Então, nós temos uma realidade que, diante do que se ouve falar em todo o país, a gente entende que é uma realidade diferente. Nós temos hoje no Mato Grosso do Sul uma alta participação dos jovens, tanto no trabalho junto das propriedades rurais. A gente sabe que o índice de jovens que saem de casa para estudar principalmente ciências agrárias, administração e que voltam para a propriedade para trabalhar é alto. Fala-se que em todo o país isso é baixo, que a pessoa sai e que não retorna. E não é o que acontece no nosso estado. Nosso estado tem uma importante participação. A gente tem lideranças jovens atuando desde os sindicatos rurais até na Federação de Agricultura, no Senar, a gente vê uma quantidade muito grande. E a gente entende que isso é algo que acontece justamente porque o sistema dá oportunidade para que esses jovens exerçam esse papel de liderança. Agora, Beneta, o sistema FamaSul-Senar participou da primeira edição do CNA Jovem e participa dessa segunda. Como a etapa foi, então, a etapa estadual no seu estado? Olha, a primeira edição do CNA Jovem foi um sucesso. Nós tivemos um dos nossos jovens lá, o Murilo, que chegou entre os cinco, mas nós tivemos também jovens do estado chegando entre os dez classificados e foi realmente um sucesso. Nós participamos agora do segundo CNA Jovem e aí a diferença muito grande entre um e o outro foi justamente a realização das etapas estaduais, que foi um processo de pré-seleção que eu tenho certeza que foi muito importante, porque a gente pôde já passar um pouco mais de consciência para o jovem da importância do papel dele lá no estado, da importância do papel dele no processo da formação de líderes que a CNA está fazendo em todo o Brasil e quando ele veio para cá, ele veio muito mais consciente de que ele estava vindo para algo muito importante, algo que realmente poderia mudar a vida dele e pode mudar. E a gente nota que em pouco tempo, em seis meses, a gente tem participantes que saíram do Mato Grosso Sul, estão participando no Nacional, que você já nota a pessoa com uma visão de mundo completamente diferente, com uma postura completamente diferente e isso num prazo muito pequeno. Imagina o reflexo disso aí na vida da pessoa de agora em diante. Agora, este ano, após os encontros nacionais, vocês também realizam ações com os jovens participantes do estado. Por que tem essa ação? É o que aconteceu. Nós formamos um grupo. Esse grupo inicialmente tinha 26 pessoas e esse grupo com pessoas muito, muito boas. E um grupo que, de 26 pessoas, a gente mandou para participar do CNA Jovem Nacional, três. Então, ficou aquela preocupação. O que a gente poderia oferecer para esse grupo de jovens que não teve a oportunidade de vir para Brasília? E aí, o nosso presidente, Maurício Saito, teve a ideia de fazer a continuidade do programa a nível estadual. Então, lá no Mato Grosso do Sul, a gente tem feito, após a realização das etapas do CNA Jovem Nacional, a gente tem feito a replicação desse conteúdo ou a utilização dessa dinâmica no estado, fazendo com que as outras pessoas que não tiveram a oportunidade de vir para cá também tenham acesso a essa oportunidade de continuar evoluindo dentro da elaboração de projetos, do despertar da importância de foco, de priorização de metas. Então, tudo isso daí está acontecendo no estado e o pessoal tem que gostar demais. A segunda etapa, a quinta etapa nossa, aconteceu esse final de semana em Campo Grande. Agora, Benita, qual é a sua avaliação sobre o CNA Jovem? Olha, o CNA Jovem é algo que já há muito tempo precisava estar acontecendo. O CNA Jovem é uma necessidade urgente de todo o segmento rural de despertar as jovens para a importância da liderança, como nós já dissemos nas questões anteriores, tanto na relação da liderança para a liderança do sindicato, sindicato, federações, SENAR, quanto para o processo de gestão. E isso aconteceu. Então, agora a grande preocupação que a gente tem que ter com esses jovens que participam desses programas é que esses jovens, eles têm que buscar uma oportunidade para exercer essa liderança nos seus estados, nas suas cidades, nas suas associações, mas também a gente tem que ter os nossos líderes, que estão hoje no comando das associações, também tem que dar uma oportunidade para que eles atuem, para que essa liderança praticada nos cursos do CNA possa ser exercida na prática. Então, é um misto de que eles entendam que agora eles têm que voltar para as suas cidades, para as suas associações e provocar a oportunidade, mas, ao mesmo tempo, seria muito interessante que os dirigentes oportunizassem a eles a chance de trabalhar. Agora, Beleza, depois da primeira edição, um dos participantes foi incorporado ao sistema e nesta vocês já convidaram uma jovem para ser instrutora do programa. Significa que o CNA Jovem é uma ferramenta de seleção de talentos? Não tem dúvida nenhuma. O Murilo, que é participante do primeiro CNA Jovem, faz parte hoje da diretoria da Federação de Agricultura do Mato Grosso do Sul. O Murilo, que tem um projeto muito interessante de intercâmbios, intercâmbio internacional de jovens da agropecuária, participa. Agora, nós estamos com uma segunda integrante do CNA Jovem 2, que, após a etapa estadual, ela já foi identificada como potencial para ser instrutora do CNA, ela está participando do CNA como estrutura do programa ABC Cerrado. Então, é um momento em que você tem a possibilidade de ver os jovens, de avaliar esses jovens e de, obviamente, como eu disse, dar uma oportunidade para que eles atuem. Quais são as outras atividades aí, as outras iniciativas do Sistema FamaSul-Senar em relação aos jovens do agro? Olha, o Sistema FamaSul-Senar tem um programa chamado Academia de Empreendedorismo Rural do Mato Grosso do Sul. Esse programa, ele comporta algumas atividades. A principal atividade, que a gente já fez duas vezes, estamos indo para a terceira edição, é o programa Líder MS, que é um programa de formação de lideranças rurais com prazo de duração de dois anos, quase que uma especialização, em que os líderes do Estado, de qualquer idade, desde que tenham vontade, que tenham interesse em atuar, são colocados dentro de conteúdos para ele desenvolver essa liderança. Também temos, dentro da academia, o programa de intercâmbio internacional de jovens, que é o programa que está desenhado e que foi passado, né, a gente agora vai implementar esse programa de intercâmbio internacional de jovens. Estamos com o CNA Jovem Estadual, dentro disso daí, e dentro do CNA Jovem Estadual do Mato Grosso do Sul, os jovens que participam do programa estão desenhando o modus operandi do que a gente vai chamar do FamaSul Jovem, que vai ser uma série de ações que os jovens estão planejando, né, estão desenvolvendo um projeto para continuar captando jovens, principalmente do interior, e oferecendo para eles alternativas de capacitação e de oportunidades de liderança nas suas cidades e no seu Estado. Então, eu agradeço a participação do superintendente do Senado Mato Grosso do Sul, Rogério Beretta, muito obrigado, tenha um bom dia. Eu que agradeço, Lara. Bom dia para vocês também.